Olha gente, moradores do Barro Duro foram surpreendidos nesse domingo com uma nuvem de fumaça que se formou nas ruas após um incêndio em área de vegetação. Muitas pessoas tiveram que sair de casa na tentativa de fugir dos incômodos e riscos de inalar fumaça. Quem traz essas informações ao vivo sobre o que aconteceu lá no Barro Duro é o repórter Neto Mota. Eu já quero saber de você Neto, se há informação, a confirmação do que teria causado esse incêndio. Neto? Oi Beatriz, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui no Cidade. A princípio o Corpo de Bombeiros havia anunciado, divulgado, tornado público a informação de que um fogo em vegetação teria atingido essa região. Inclusive os moradores tiveram dificuldade em relação à visibilidade e com muito medo acabaram acionando também, além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar. Em algumas fotos que foram divulgadas e vídeos também é possível ver até o socorro de alguns animais perante aquela situação, Bia, tão desesperadora. E não é fácil, né? Imagina só, pelas próprias imagens a gente pode perceber que não era possível enxergar sequer as casas vizinhas de certos imóveis por conta da quantidade de fumaça que acabou se espalhando pelo local. Equipes do BPS que foram dar esse apoio, né? Já que eu falei sobre Corpo de Bombeiros e Polícia Militar também. Eu estou aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, vou conversar agora com o Tenente Coronel Silvio Ferreira. Coronel, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Sobre essa ocorrência do domingo, o que foi que vocês conseguiram constatar e como foi esse socorro às vítimas? Boa noite a todos e a todas. Na verdade, nós tivemos um envolvimento muito grande, várias forças amigas, né? Como você já falou, o BPS que trabalhou. A população nos ajudou realmente, senão não tínhamos condições de chegarmos no local, termos os acessos, né? A informação dos populares, das pessoas que estão na proximidade nos ajudam muito. E nós tivemos o envolvimento de cinco viaturas no local, mais de 15 militares envolvidos nessa ocorrência. E para a gente envolver, para a gente trabalhar nesse tipo de ocorrência, é muito interessante que a população nos ajude. Principalmente com o autorresguardo, porque a fumaça, ela é tóxica de qualquer forma, né? Não existe a fumaça mais tóxica ou a menos tóxica. Foi fogo, foi fumaça, ela é preocupante. E afastar, afastar os animais, afastar as crianças, sair das suas residências numa situação dessa. É viável procurar um local, uma moradeia de um, uma residência de um familiar, é bem viável para nessa situação a gente não ficar envolvido na fumaça, tentando ajudar e se comprometer ainda mais. Não é verdade? O que a gente pode fazer nesses casos é informar o corpo de bombeiros e nos dar as informações de o que é que está queimando no ambiente, para nos ajudar a deslocar as pessoas, inclusive o combate. O combate foi feito com equipamentos comprados, inclusive com o que a gente teve da taxa de incêndio já. A gente comprou bombas costais, as nossas viaturas chegaram no local e conseguimos debelar o incêndio somente às duas da tarde. Começado às oito da manhã e às duas da tarde foi que a gente conseguiu realmente fazer o que a gente chama de rescaldo naquele local e debelar o incêndio daquele jeito. A fumaça toma conta de todo o ambiente, o vento, a situação climatória, os climas no local é que envolve a fumaça, se ela vai dispersar ou se ela vai se condensar mais no local, mas aí, graças a Deus, não tivemos nenhuma perda maior nos seus materiais e o fogo era em vegetação, uma maioria terreno baldio. Coronel, e essas pessoas que foram retiradas das residências, elas foram levadas para onde? O que a gente tem informação é que a maioria foi para a casa de familiares e a gente levou para hospitais por causa do resguardo das questões pulmonares. Asfixia total não houve, nós não tivemos vítimas de queimaduras, tivemos alguns animais que sofreram com essa situação, mas a retirada das pessoas, elas foram encaminhadas para hospitais mais próximos da região e não houve situações de vítimas graves nessa situação, graças a Deus. Como é que está a situação de momento? Dentro desse monitoramento tem informação também de fogo em canavial? Isso foi confirmado mesmo? Sim, nós temos as usinas da região, elas estão em época de moagem. Esse incêndio, como a população chama, para nós é fogo controlado. As usinas estão sob controle dessa região, inclusive na região agora do Benedito Bentes, tem um fogo em canavial sob controle da usina, da região, e não há preocupação nessa situação. Mas nós tivemos ainda no dia de hoje alguns fogos, alguns focos de incêndio em regiões aqui da região sul do estado, Marechal Deodoro e Barra de São Miguel, onde a causa de incêndio ainda não determinada, mas na maioria dos casos é aquele descuido, é aquela pessoa que vai fazer uma limpeza do terreno, toca um fogo onde ele acha que está controlado, mas depois perde o controle, e aí se faz necessário a ação do corpo de bombeiros nessas situações, até as pontas de cigarro também, até o lixo acumulado em alguns locais, e há um certo acúmulo do calor e gera esse fogo espontâneo em algumas situações assim, e a gente se faz necessário no local. Então a propagação desse fogo também pode ter algo a ver com o clima mais seco? Sim, com certeza. Nós estamos ainda na primavera, mas já notamos as temperaturas muito altas, e isso contribui com certeza para a propagação desse fogo, tá ok? E olha que o verão está chegando por aí. A gente pede ajuda da população para que nós conseguimos não acumular lixo em certos locais, e as controles dessas limpezas, né? O pessoal faz limpeza de alguns terrenos baldios, colocando fogo, e isso também tem contribuído para que esse fogo controlado tenha virado incêndio, e a gente precisa atuar no local. Coronel, muito obrigado pelas informações. Beatriz, fica difícil, né? Diante de dias tão quentes que o mundo está vivendo, né? Nosso estado também sempre é quente aqui. Alagoas registram altas temperaturas, Maceió também. Mas mesmo assim, diante de tantas notícias sobre o aumento do calor, e a população não colabora e faz queimada, aí vai ficar difícil e infelizmente sobra para a população que mora bem perto dessas áreas, como a gente acabou de ver aí.